Durante a tarde deste domingo, foram registrados dois acidentes de trânsito em Pato Branco. Um deles aconteceu por volta das 15h30min, na esquina entre a rua Doutor Beltrão e Avenida Tupi, Baixada Industrial, envolvendo um carro e uma moto. Uma pessoa teria ficado ferida neste acidente, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhado ao Gupan. Um pouco mais tarde, por volta de 16h40min, outro acidente envolvendo o carro e moto deixou uma pessoa ferida. Uma equipe do SAMU atendeu a vítima, que foi encaminhada à UPA com ferimentos leves. A colisão aconteceu no bairro Novo Horizonte, entre as ruas Bento Gonçalves e Rua Dos Jasmins. Em ambas ocorrências, os veículos envolvidos já haviam sido retirados do local antes da chegada de nossa equipe.